Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o básico pra aprender a jogar com Rashid. Esse é um dos personagens mais acessíveis, ou se não, o mais acessível do jogo. Talvez o mais acessível seja Ed, mas esse com certeza é um dos personagens que vão agradar qualquer iniciante no jogo. Bom, esse personagem, primeiramente, ele não tem comando de Shoryuken, isso aí já facilita bastante, mas não significa que seja um personagem simples, porque na mão de um jogador experiente, esse personagem faz qualquer oponente ter uma baita dor de cabeça, porque ele é muito rápido, muito ágil, causa uma pressão enorme e tem combos extremamente longos, e confunde muito o adversário. Então, esse é um excelente personagem pra iniciante, e um excelente personagem pra jogadores mais avançados também. Então, você pode começar com ele e ir até o fim do jogo. Então, vamos lá! Chega de delongas! Vamos... Olha, eu espero que todos já tenham assistido ao vídeo inicial, onde eu explico o que é um soco fraco, soco médio, fraco, soco forte, então eu não vou entrar nesses detalhes pra não estender demais o vídeo. Vamos, então, começar com seus golpes únicos. Bom, Rashid tem dois golpes únicos, que é frente e soco forte, que é um overhead, e frente e soco médio, que vai obter dois hits ali. E o seu cross-up, né, é com chute médio. Eu não vou falar o que é cross-up, overhead, porque isso aí vocês podem encontrar aqui na descrição do vídeo, numa playlist de tutoriais que eu tenho. Vamos lá, então! Ataques únicos? Ok. Rashid tem uma outra coisa também, ele tem um wall jump diferente dos outros personagens que faz uso de wall jump. O que é wall jump? É quando você pode pular na parede. Basta você dar um pulo pra trás no canto e apertar o direcional pra frente. Mas, o que o Rashid tem de diferente dos outros personagens com wall jump? É que ele pode não apenas apertar o comando pra frente, mas também de baixo e frente, ou seja, pra diagonal. Olha só, ele vai descer com um pulo rasante. Isso aí, ele pode obter um cross-up pra escapar do canto e atingir o seu oponente. Entendeu? Eu posso escapar do canto dessa forma, que é a forma tradicional, ou com um rasante e atingir o meu oponente, possibilitando mais links e combos. Bom, outro detalhe do Rashid é que ele é o único personagem também que tem uma corrida. Isso mesmo, se você usar um dash pra frente, olha, é isso que vai acontecer. Ah, o dash dele tem pouca distância. Ah, meu filho, calma lá, calma lá. Vejam só, se você segurar, usar o dash e segurar o comando pra frente, ele vai usar essa corrida. Muito interessante, ele é o único personagem que tem essa corrida na sua gameplay. Vamos então para os seus golpes especiais. Bom, primeiro golpe especial, meia lua pra frente e soco. Ou seja, basta deslizar o direcional baixo e frente. Lembrando que é deslizar, não é apertar baixo e frente. Isso aqui não é Mortal Kombat, é Street Fighter. Então, faz o favor de deslizar o direcional baixo e frente e apertar o soco. Isso aí, esse é o seu primeiro golpe especial. Se você preferir, faça no analógico. Já que ele não tem short work, eu acho que qualquer iniciante que já está acostumado de jogar no analógico, não vai ter problema em efetuar os combos com esse personagem. Vamos lá então. Meia lua pra frente e soco fraco. Meia lua pra frente, soco médio. E meia lua pra frente e soco forte. Um detalhe importante nesses golpes, olha só. Com soco fraco, mas se eu ficar apertando o soco sem parar, obtenho 7 hits e derrubo o meu oponente. Com soco médio, da mesma forma. Se eu ficar apertando, ele vai conseguir mais hits. E com soco forte. Muito bom. Outro golpe de Rashid. Meia lua pra frente e chute a sua Fireball. Pode-se dizer que é um Windy Ball. Não é bem uma Fireball. Mas, Fireball é um nome padrão aí. Toda vez que eu falar Fireball, vocês vão saber que é um projétil ou uma magia. Falem como achar melhor. Bom, essa é a Fireball de Rashid. Ela é muito boa pra pegar o oponente que está pulando. E nisso você pode completar com outro golpe. Eu não vou completar com... Beleza. Essa é a Fireball fraca. Fireball média, ela vai dar 2 hits. E a Fireball forte também vai dar 2 hits. E ela vai demorar mais pra ser executada. Porém, a recuperação dessa Fireball é muito mais rápida. A recuperação do personagem usando essa Fireball. Bom, outro golpe especial é melua pra trás e chute. Temos esse com chute fraco. Esse com chute médio. E esse com chute forte. Olha a pancada. E ele é full spin. Eu posso estar de longe. É, rapaz. Esse raio é muito rápido. Se o meu oponente, o Ifon, o Shoryuken lá do outro lado, eu posso punir diretamente com esse golpe. Bom, quarto e último golpe especial. Basta utilizar essa mesma meia lua pra trás e chute com puro pra frente. Então, você tem que fazer no ar. Você vai obter um dive kick. Que é esse mesmo golpe no ar. Com rasante pra baixo. Entendeu? Com o chute fraco, eu tenho essa angulação. Com chute médio, eu tenho essa. E com chute forte, eu tenho um ângulo maior. Que é muito bom também. Então, esses são os quatro golpes especiais de Rashid. Só pra recapitular. Melu e soco pra frente. Melu e chute pra frente. Melu e chute pra trás. E Melu e chute pra trás no ar. Outro detalhe que eu não posso deixar de citar. Sabe essa corrida de Rashid? O que acontece se eu apertar um soco? Olha só. Isso mesmo. Eu posso transformar a minha corrida em um golpe especial. Apenas apertando o soco durante a corrida. E obtenho até 11 hits. Ao invés dos 7 hits. Utilizando meia lua pra frente e soco pra trás. Olha só a diferença. E se eu utilizar essa corrida e apertar um chute? Temos esse chutão. Que é igual meia lua pra trás com chute. Então, se você tem dificuldade com meia lua e o seu operante faz alguma ação que poderia gerar uma punição sua, basta correr e chutão na cara. Muito simples, né? Vamos agora para os ataques X. Meia lua. E soco pra frente. Temos esse. Com 3 socos. Meia lua 3 socos. Temos esse. Entendeu? Da mesma forma, podemos ficar apertando o golpe para mais hits. Meia lua pra trás com 3 chutes. Temos esse que deixa o nosso oponente vulnerável para mais golpes. No ar. Meia lua pra trás. Temos esse dive aqui. Que ele vai levantar o oponente. E atingir duas vezes. E meia lua pra frente. E 3 chutes temos a Fireball X. Que vai obter 3 hits. E a recuperação é muito mais rápida. Bom, vamos para alguns. Vamos agora mostrar os cancéis de Rashid. Bom, com golpes fracos, ele pode cancelar com qualquer golpe fraco. Isso aqui eu nem preciso citar. Vamos lá então. Golpes médio. Soco médio em pé pode ser cancelado. Soco médio abaixado. Ou frente e soco médio. Golpes fortes. Opa, tem o chute médio também. Chute médio abaixado é um cancel. Golpes fortes. Soco forte em pé. E soco forte abaixado apenas no primeiro frame. Porque o soco forte abaixado, ele tem 2 hits. E no segundo hit, ele não cancela. Se o oponente atinge. Se você atinge 2 hits, não é cancelado. Vamos para os links agora. Seu link principal, obviamente, soco forte. Mas você tem que atingir os 2 hits. Então, atingindo os 2 hits de soco forte, você pode linkar com o soco médio em pé, com o soco médio abaixado. Com o chute médio abaixado. E com golpes fracos. Claro, que não tem porquê eu citar aqui. Vamos lá, então. Soco médio em pé. Pode ser linkado com o soco médio abaixado. E com o chute médio abaixado. Também, com o soco fraco, tanto abaixado, quanto, opa, chute fraco abaixado. Já o soco médio abaixado, não link em nada. E muito menos o chute médio abaixado. Então, vamos lá. Então, os links deles principais são. Soco médio em pé, com o soco fraco abaixado. Com outro soco médio abaixado. E com o chute médio abaixado. E o soco forte, entra com os dois socos médios, tanto abaixado, quanto em pé. E com o chute médio abaixado. E claro, os golpes fracos. Vamos para alguns combos com o Hashid. Olha a música de Hashid, hein? Vocês conseguem ouvir a palavra Hashid no fundo? Daqui a pouco, vocês escutam novamente. Agora, alguns combos com o golpe Vex. Opa, estava esquecendo da Fireball, né? Apenas a Fireball, o fraco, dá para linkar normalmente. Porque ela é mais rápida. Esse golpe Vex, ele vai abrir possibilidades para mais um. Com o chute médio, ele não vai ser cancelado. E nem com o soco fraco abaixado. Não vai emendar. Então, você vai ter que usar o combo com o soco forte, né? E o soco médio em pé. Vamos para o seu CA. O seu super também tem uma possibilidade que alguns super não tem. Vamos lá, então. O seu super é feito com duas meia-lua para frente e soco. Bom, viram que o super está estático. Ele ficou parado no mesmo lugar. Você tem a possibilidade de se mover com esse super. Ele transforma, literalmente, em um furacão. Então, olha, eu movi para trás. Caso o meu oponente vai defender para eu não ser punido. Claro que ele vai mover pouco para trás, né? Seria uma grande vantagem ele conseguir se mover muito. Mais para frente, ele pode se mover demais e pegar o oponente no CA em média distância. Esse é o super de Rashid. Vamos agora algumas combinações utilizando o super. Você pode cancelar esse golpe aqui em super direto. Pode também cancelar esse golpe médio. Opa! Esse aqui, olha. Está vendo esse golpe aqui, olha. Eu posso cancelar ele, mas tem que ser no primeiro hit. O golpe saiu, você já tem que fazer. Viram só? No canto, eu posso utilizar esse golpe aqui, olha. E esperar um pouco antes de usar o CA. Sempre vai pegar. Mas tem que ser apenas o médio. Então, olha. E agora eu uso o CA. Também eu posso cancelar o CA na Fireball. Na Fireball fraca. Só que tem um detalhe aqui. Eu tenho que segurar para frente. Porque, olha. Se eu não segurar para frente, o que vai acontecer? Nem que eu vejo o CA. Cancelando na Fireball. Meu oponente defender. Olha aí. Se eu não seguro para frente, o CA não vai atingir. Entendeu? Por causa que meu oponente vai ter afastado demais. Então, eu tenho que segurar o comando para frente. Para pegar o oponente com o CA. Bom, vamos lá então para anti-ARB do personagem. Ah, outro detalhe. Esse personagem tem Juggler com soco médio no ar. Então, olha. Eu posso fazer algumas combinações aqui. Entendeu? Eu posso combinar com esse dive. É possível combinar. Só tem que acertar o dive. Isso aí. Eu posso combinar com esse golpe. Eu posso combinar com um golpe forte. Eu posso combinar com esse golpe aqui. Eu posso combinar com esse golpe junto com esse, que é meio lua para trás. Tem três chutes. Eu posso fazer várias combinações. Utilizando esse soco médio e claro, combinar já no CA também direto. Basta segurar para frente, né? Para alcançar. Eu acho que nesse caso nem precisa segurar para frente. Porque o range do CA é alto. Isso mesmo. Bom, vamos então. Anti-aéreo de Rashid. Ele tem um anti-aéreo padrão. Que é esse aqui, olha. Melhor anti-aéreo. Meia lua para frente e soco. Simples. Se você apertar uma vez, ele vai fazer só dois hits apenas. Mas se você continuar apertando, ele vai dar mais dano. Claro, seu CA também. Não posso deixar de citar o CA. É um bom anti-aéreo. Seu anti-aéreo mais seguro, porque é invencível. É meia lua para frente e três socos. E claro, o anti-aéreo normal, ele tem o soco médio abaixado. Muito bom. E esse soco médio pode ser cancelado. Então, se o meu oponente cair sem defender. Eu já tinha a possibilidade de executar mais combos. E ele cair sem defender, claro. Mas, utilizando a V-Skill. Então, eu tenho que mostrar ainda a V-Skill como ela funciona. Deixa eu mostrar aqui a V-Skill. V-Skill 1 de Rashid. Ele vai dar esse pulo. É um pulo mais longo e vai trocar, olha. De lugar com o oponente. Mas, tem algo nesse pulo. Se você aperta o chute. Ele vai utilizar um dive. Que seria a mesma coisa de no ar você usar uma melo e chute. Viram só a facilidade que esse personagem tem? Então, eu posso apertar um chute. E se eu apertar três chutes. Ele ainda pode mandar um ataque X. Mesmo usando a V-Skill, olha. Então, eu só fiz a V-Skill. Que é soco e chute médio juntos. E apertei o botão de três chutes. Nada mais. Não apertei nenhum direcional para fazer isso. Se apertar apenas um chute. É só um dive. E ele. Se você esperar ele trocar de lado. Ele vai dar um dive, olha. Para o outro lado. Isso vai confundir muito o oponente. Então, você pode. Você que configura a hora que você vai apertar o golpe. Se você aperta rápido. Ele vai dar um dive bem colado no chute. Se você demora para apertar. Ele vai dar um dive bem no alto. Se você demora mais ainda. Ele vai trocar de lado. Para depois dar um dive. Aqui não deu. Porque o meu oponente estava no canto. Mas vejam só. Outra coisa. Essa skill tem uma variação também. Que é segurar para baixo. E utilizar skill. Ele vai fazer esse rolamento aqui. Que vai passar por baixo de Fireball. Isso é muito bom. E outra coisa. Se eu apertar um chute logo depois. Ele vai já. No final desse rolamento. Ele vai dar um chute. E se tiver no canto. Eu posso combinar com outros golpes. Até com CA. Utilizando esse golpe também. E depois um CA. Então ele tem muitas combinações. E eu posso utilizar a skill. Durante algum golpe. Olha. Se eu uso algum golpe. E acerto a skill. Entendeu? Isso aí vai confundir bastante. O meu oponente. Tanto a skill em pé. Quanto ela abaixada. Vejam só. Deixa eu só fazer uma demonstração aqui. Ah tá. Com o oponente pulando. Esse antiaéreo aqui. Olha. Se eu utilizo. Esse antiaéreo. Mas aí vai ter que ser com o golpe forte. O golpe forte. O antiaéreo não. A Fireball forte. Ela pode ser cancelada em skill. Em V skill. Viram só. E a Fireball X também. Essa é uma das vantagens. Dessa vez skill. Você pode utilizar a Fireball. Cancelar. E ainda fazer mais uma combinação. Vou cancelar ela aqui. Bom. Vamos para a vez que o 2. Para não perder muito tempo. A vez que o 2 é excelente também. É até difícil de identificar qual é a melhor skill. A skill 2 do Rashid. Ele usa o poder do vento. Para aplanar. Em qualquer lugar. Do. Do. Sagi. Olha só isso. Ela pode ser feita no ar também. Com pulo neutro. Ou pulo para frente. Então você pode pular. Voltar para trás. Olha isso. Olha. Isso aqui. E se você apertar um chute. Durante a vez skill. Olha. Eu uso a vez skill. E aperto o chute. Ele vai vir com esse dive. Então eu posso pular para frente. Usar a skill e apertar um chute. Ele vai descer com esse dive. Ou pular para frente. Apertar um chute depois. Olha. Se você aperta um chute depois. Ele vai cair. Com golpe normal. Vejam só. Isso aí vai confundir muito o adversário. Sem falar que eu posso usar. Essa vez skill 2. Também. No meio de combos. Olha. Isso aí vai confundir demais. Um exemplo aqui. Usando no meio de combo. Aqui. Dá para combinar. Com a fireball fraca. Vejam só. Vamos com a X. Então. Ah. E essa vez skill também. Pode ser usado também. O dive X. Durante a vez skill. Olha. Bom. Espero que tenha gostado. Esse personagem. É muito bom. Muito acessível. E causa uma pressão enorme. Então é isso. O vídeo de hoje. Depois eu ainda vou fazer um vídeo. Mostrando os dois V-Triggers. Desse personagem. Que também são muito bons. E aguardem o próximo personagem. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.